Olá pessoal, tudo bem? Chegou alguns recebidos aqui pra gente Vim aqui pra mostrar pra vocês, ó, já estou com uma caixa aqui no colo E tem mais dois aqui, ó, separados Eu vou mostrar agora pra vocês, tá bom? Mas antes, deixa aquele like aí e bora pro vídeo Antes de abrir aqui pra mostrar pra vocês, gostaria de deixar um recadinho A nossa caixa postal, tanto a minha quanto a da Letícia, venceu agora no finalzinho de junho E nós optamos por não renovar ela mais Então, por enquanto, não teremos caixa postal mais, tá bom? Esses foram os últimos recebidos aqui que recebemos, né? Os outros dois que eu mostrei pra vocês chegaram lá na caixa postal dela E esse aqui maior chegou pra mim aqui Então eu vou mostrar aqui agora pra vocês Começando por esse aqui, grandão Que tá pesado Que é, gente, da Denise Gente, quem conhece a Denise? Eu acho que vocês conhecem já, né? Quem é aqui, ó, veterano no canal Conhece a Denise porque ela já enviou outros presentes aqui pra nós, né? Deixa eu abrir aqui agora com vocês, então Gente, eu abri aqui o Lourenço, já tá aqui de cima Olha só quanta coisa Eu já vi aqui que tem pra Denise, tem pra Dona Cráudia Eu vou separar o Delas aqui, ó Eu vou separar o Delas aqui, ó, que é pro Benício e pro Bernardo, ó Vocês vão ver lá no canal da Letícia Essa é uma cartinha que ela deixou aqui pra me ler É, né, fora das câmeras Dona Cráudia Eu vou separar o Delas aqui, ó, uma cartinha pra ela aqui Pro Lourenço, esse aqui Nosso Deus Pera aí que você já vai abrir, tá? Pera aí, tá pedindo Não, vai desapegar, vou ver Vou mostrar, pera aí que só quero separar aqui se tiver mais alguma coisa Olha, até com a Ender, gente É nóis que é heróis Pera aí, gente, tem muita coisa aqui Larissa Gente, Luizé Paulo Opa Laura Larissa Ei, Larissa Larissa, você tá aqui, tá, hein Cecília O canal da Leia É, Nicolas e Cecília Vai lá pra, a Leia vai mostrar, gente A Denise, como sempre, ela lembra de todo mundo Pra Lauritia Pera aí, agora vamos aqui Vem cá, Lolo, abre o seu Ó, baixei um pouquinho aqui Vocês tão vendo ainda aí no espelho, né, gente Nos bastidores Só tá com a bicinha dela no espelho Pro Lolo Ele tá aqui segurando a Larissa Enquanto eu mostro pra vocês, ó Tem você também, gente Abre aí, Lorenzo Lorenzo gosta de abrir um presente Vamos ver o que que veio pro Lolo Opa Foi aniversário do Lolo, né A Denise mandou pra você Olha aí, que bonito Vamos ver Deixa eu pegar aqui Porque ele fica mais dentro do vídeo O que? Olha Aqui, gente É um aviãozinho Que acende a luzinha Olha E esse aqui é o que? Foi direto do brinquedo Uma calça Uma calça mesmo De exército Olha a calça que bonita, Lorenzo Não, sem bobeira Olha Que calça linda Agora Olha o aviãozinho Que ela mandou É um carro Parece que é um carro com aves Tem roda Tem rodinha com aves Olha lá Olha Nossa, que lindo Lolo Ixi, como que Não, tô com a pilha Tô com a pilha Ah, tá Ele abre com a pilha E não tá te forçando O negócio Ela mandou as pilhas também Gente, a Denise mandou até as pilhas Denise Você não existe Vamos, vamos Peraí Ainda vai colocar Peraí A Paula e a Laura Pra montar pra ele É, ainda mostra aqui Mostra pra gente Vai lá Olha Olha Que chique Gente Já mostro pra você O aviãozinho A calça deu pra ver Aqui, né Olha Olha Tem uma calça dessa Não tem, Paula Tem, mas a minha é melhor É mais clara, né Vai ficar o Paulo e o Lourenço Com as duas vezes Essa daqui Cadê o bilhete? É pra Larissa Larissa, mamãe Essa é pra você, mamãe Olha Olha o cenário, gente Mostrando o fogão lá atrás Como a Larissinha não sabe abrir, mamãe? Meu Deus Meu Deus Já estamos equipados aqui Com a introdução alimentar da Larissa Olha aqui, gente Veio a colherzinha e o garfo Que gracinha Tá fazendo atenção ainda É pra você É pra quando você começar a papar Veio também, gente O pratinho Olha só Olha aqui, gente O pratinho De corujinha Tijerinha O pé recheado Essa caixinha Viu? Meu Deus Que tanto de cor Pera aí Olha Olha Uma meia calça Outra meia calça Dos meia calça Que beleza Ela não tem ainda E ela tem vários vestidinhos Pra usar com a Agora com vestidinho Ela fica linda de preto Gente, eu sou cruzeireza Mas eu vou admitir Ela fica linda de preto Olha Preto e branco também Não, só preto Só branco Veio as duas Gente, agora olha isso aqui Eu nem abri Só de ver a caixinha Eu tô sabendo Eu tô vendo aqui, ó E o cheirinho, gente Deixa eu ver Cheirinho de chiclete Melissa, né? É Melissa É Melissa Ai, não Não é só Melissa, não Olha aqui Gente Gente, não E a caixinha da Melissa Tá recheada Olha isso aqui Ai, que fofurinha Que coisa linda, gente Olha isso Olha aqui, amor Igual o clorecidinho Olha a meinha, ó Gente, essas meinhas aqui São ótimas, né? Olha que gracinha E ela é bom Que tem esse negócio aqui Que é antiderrapante, ó Olha que coisa mais fofa Aí veio a calça, ó Que faz conjuntinho, né? Com a blusinha Assim, ó Nossa, esse chique A gente quer dar vontade De mastigar algo Que tá aí dentro Gente, e a Melissa Ai, que coisa fofa Combina até com a roupinha Olha isso, gente Que coisa mais lindinha Olha que lindo O cheiro tá indo aqui Olha, o cheiro tá indo lá Olha, que delícia Não, muito gostosa Muito gostoso o cheiro Muito linda, gente Olha que coisa mais fofa Nossa, mas você vai arrasar demais, mamãe? Vai arrasar demais? Olha assim Obrigado, Denise Obrigado Olha, pra mim, gente Gente Eu não mereço tanto Será que essa aqui pode ir a público? Ai, meu Deus É a família Vai dar o rito dela, não? Tchararam Deixa eu ver Ai, meu Deus Ainda bem que não era de quebrar esse que caiu Esse daqui, ó Vou abrir esse aqui primeiro Espera aí, Lorenzo Lorenzo quer ver todos Deixa esse aqui pra mim abrir depois Espera aí Quer sentar aqui no colo da mamãe? Não Então fica quietinho Gente, que chique Olha, veio um lenço Eu não sei nem usar o lenço direito Mas a gente aprende, né? Olha Que lindo Olha que chique Veio um lenço Não tá vindo, não é vindo Pegando meu presente Vamos pegar a mão do Lorenzo Gente, que que é isso? Pegar a mão do Lorenzo Olha, gente Da cacau show Não vai nada Vou esconder de todo mundo Vou esconder de todo mundo Olha aqui, gente Miau da cacau show Mãe, eu quero ver o que tá lá dentro Com a chocolate É, pra eu ver Pra eu ver se é de chocolate Mas é de verdade É, de verdade Deixa eu ver se é de verdade Que gracinha, gente É tipo uns ossinhos Língua de gato É língua de gato? Não vou comer não Quero ver Tá bom Deu pra ver de longe Não, de longe não Deu pra ver Olha, gente Uns chocolatinhos Nossa Vou comer não Você já tá vendo Não, de perto não Nossa Que cheirinho gostoso Que delícia Eu quero sentir o gosto Maravilhoso Agora esse daqui Vamos ver Olha 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 Gente Sofieira Ah Eu amo essas coisinhas de louça Tá escrito atrás Que dá pra comer Que que é? Tá escrito atrás Que que é Pra usar pra ela É Sopas caldo Frutas Cereais Ai Que legal Ai Que linda Olha que coisinha Mais fofa Gente Que linda Denise Linda demais E nesse frio É bom, né Gente Nossa Comer uma sopinha aqui Um caldinho Muito bom Esse Para Larissa Lorenzo E Larissa Ah, eu vou dar mais Lolo Pro Lorenzo E pra Larissa Vamos ver O que que é Esse aqui Fábio Presente É com ele mesmo Viu? Ó Ó Ó Lili Lolo Lili Lolo Lili Lolo Lili Olha Olha Que que é Isso Livrinho De banho Que gracinha Livrinho De banho Aqui Lolo Pra você Ver o livrinho Não é o que você tiver Tomando banho Mamãe Conta a historinha Pra você Olha aqui Deixa a mamãe Mostrar Amiguinhos Do zoo Olha Ele sabe Não, ele é Intermeável É Intermeável É É Que acontece De boia Mas Olá Tigre Você é bem-vindo Olha que lindo Lolo A girafinha A zebrinha Olha gente Que legal Ei Fala assim Obrigado Manda beijo Pra Denise Faz assim Ó Faz assim Ó Assim ó Com a mãozinha Fala assim Obrigado Obrigado Agora o da Lauricha Do camarão Agora você podia sair Um pouquinho Aqui gente Tá difícil Pra caber Todo mundo Nós tá com espaço Pequeno Aqui lá na sala É mais escuro Aí nós tá revezando Aqui agora A Laurinha vai abrir o dela Tá cheirando o cheirinho Da Melissa Deixa eu abrir aqui Vê o que a Denise me enviou Oi gente É Melissa também Oi é Melissa Ela tá apaixonada com ele Tô apaixonada com ele Muita pesada Não Só a Melissa A Melissa Ela sempre coloca Alguma coisinha Pra completar Olha Gente Que blusa linda Nossa Que linda Essa blusa Olha que linda Muito linda Tem outra blusa Essa que é de calor já Nossa linda A Laura tem um monte Essa aqui foi que ela te deu Foi? Essa foi que a Denise te deu Foi E a Laura usa tudo Ela ama as blusinhas Agora Agora a Melissa Nossa que linda A Laura Gente serve até em mim Minha mãe Do jeito que ela é Vai querer pegar Gente maravilhosa Meu estilo Aqui a gente troca Viu? A gente troca Ela usa meu uso dela Olha que lindo Gente Nossa Maravilhoso Vamos ver se serve Serve Deixa eu mostrar pra vocês Olha gente Que linda Vira de ladinho Aí Laura Nossa Olha só Acertou em cheio Denise Nossa Maravilhosa Viu? Gostou? Gostei Muito obrigada Olha os bastidores Olha o Paulo Tá guardando a vez Ainda balançando a Larissa Lourenço Tá com o livrinho na mão E por aí vai As coisiradas Tá aqui em cima Muito obrigada Denise Que Deus te abençoe Amei tudo Agora Deixa eu ver de quem Esse aqui Olha o do Paulo Olha o livro Que legal Ó Vamos o Paulo O Paulo Tá meio dodói Gente Aí tá assim um pouquinho Mais pra baixo Tá meio pra baixo Tá com febre Tá dando febre Tá meio gripado Com esse tempo Nem todo mundo Não ele convidiu Gente que ele fez o teste E não entendeu negativo Olha Abre Vamos ver Ó Gente Capitão América Abre Razer o plástico Razei o plástico Vira um pouquinho Ó Moletons Que lindo Mas sabe aquela blusa Que você tem amor Os rajadinhos Essa é a frente Essa é a frente Olha gente Que lindo Moletons Deixa eu ajudar ele aqui Olha É a calça É a calça A calça É um conjunto Né Olha que lindo Aqui Tem essa blusa E a blusa Que é a de manga curta Camisa Né A gente tem mais A blusa É camisa E a capitão América Não é símbolo Deixa eu ver É É capitão América Olha que lindo Soldado Muito linda Gostou? Gostou Paulo Gostei Vamos ver como é que fala Obrigada Teresa Leva o presents Mãe já tá com filha Ah liga Já tá? Já aqui Gente deixa eu mostrar aqui O brinquedo do Lourenço Olha aí mãe Eu vou dar o brinquedo Vai ali Olha lá gente Ó É um Um carro com asa Olha lá Olha que legal Põe ele aqui Põe pra cá No corredor Ele não vai pro corredor Ele não Olha que legal Vai pegar voo agora Vai pegar voo Olha o Lourenço Olha o Lourenço Aqui gente Dançando Olha que legal Fechou a asa Fechou a asa Olha o Lourenço Que legal Ele volta Ele bate e volta Olha o Lourenço Fica não Pode apagar Olha que legal Eita Agora é dois Com luzinha Pra você brincar Ó Gostou Lourenço Ai meu Deus Vai pegar meu pé Agora não vai querer Desligar mais Olha que legal Vai rodar Olha o Lourenço Eeeeeee Olha Ai bateu no pé da mamãe Ó Que legal Que legal Denise Nossa Muito legal Até os adultos Se divertem Ó O Paulo vestiu a roupa Aí ó O moletom Ficou bom ó Ficou um pouquinho Grande só né Mas é bom Que ela tem um elástico Embaixo Dá pra ir ajustando Vai servir por muito tempo O bom é isso Olha a camisa Deu? Ó a camisa também Olha que linda gente Aí ó Isso é bom meu Outro eu gosto De camisa grande É E ó Ficou ótimo Obrigada Agora que o bicho Ficou até mais feliz Né Paulo Sim Gente que gracinho O Aqui é o brinquedinho Né Lourenço É todo interpretido Lá no quarto Mas a Laura Os meninos É tudo lá Com o brinquedinho E agora o Andy Vai receber o dele Né Quer me dar ela Vem cá Minha mamãe Minha mamãe Minha mamãe Minha mamãe Vou pegar a frota dela Pera que eu vou pegar A frota dela ali Tá babando Que é uma beleza Gente Opa Ela viu uma coisa azul ali Isso Olha Vamos ver A camisa Olha que linda Ó Linda Linda É um tecido gostoso Esse tecido É que é tecido que De Academia É igual aquelas blusas dele De time Que ele gosta Ele ama Gente esse tecido Ah Meu Deus Minha caneca De tomar café Vou ter que levar Para o serviço dele Vai ficar na minha mesa Olha E com meu nome Gente Gente do céu Olha a personalizada Do Cruzeiro Que linda Essa é exclusiva minha Ninguém vai poder Usá-la Clica lá na tela Para focar Na xícara Olha aí Focô Não foi bom ou focô? Focô Com meu nome Gente ó A Ender Cruzeiro Meu Deus Muito obrigado Denise Ó Isso aqui vai ficar na minha mesa Para mim tomar café Nossa Muito obrigado mesmo Viu Agora eu vou ler a cartinha Que a Denise enviou aqui Oi Laís Por aqui Amiga Enrolada Atrapalhada Mas que não está No esquecimento Jamais Vou te explicar Os mimos Ela falou que Larissa nasceu Merece presente Lays e Aende Pais queridos A Laura Aniversariante Lourenço Aniversariante E o Paulo Merecedor Porque é o Craque da bola O Paulo também Aniversariante Ele fez aniversário Em março A Laura abriu E o Lourenço Em junho Vamos lá Ela falou assim Menina Estou muito feliz Pelo que vejo nos vídeos Nessa nova moradia A molecada Faz a festa Nas áreas E os adultos Se reúnem Próximo ao fogão A lenha Para um batir Papo gostoso E deixa a prosa Em dia Além da comida Boa Tem espaço Para tudo E para todos Tudo tem o tempo De Deus Ele decide A melhor hora Para realizar Nossos sonhos E o seu chegou Muita paz Amor União Alegria Saúde Para desfrutar Neste lar Momentos inesquecíveis E merecidos Abração De saudades E uma beijoca Deus abençoe a todos E viva a vida Denise Sua amiga Paulistana Um beijo Denise Misei Muito obrigado Por todo Carinho De sempre Você sabe Que eu sou Assim né Difícil É Tá presente Em responder As mensagens Por conta Da correria Mesmo É muita coisa Para eu sozinha Às vezes Dar conta né Mas a Laura Sempre consegue Responder você Eu ainda Também Me falou Que andou Conversando com você Então de alguma forma Fico sabendo aqui Das notícias Através deles Muito obrigado Pelo carinho De sempre Com a gente Você é muito querida Aqui no nosso lar E Deus abençoe Grandemente Bom gente Agora Esses outros Aqui Letícia Me entregou Aqui Aproveitar Para mostrar Para vocês É para Larissa Gente A Larissa Está um pouco Dodóizinha Está dando Febre Também Aí o Ainda Está tentando Acalmar ela Lá no quarto Tá Vou abrir Aqui e mostrar Para vocês Que gracinha Gente Um bórezinho Com Golopolo Que gracinha De manga Comprida Que lindinho Rosa pink Deixa eu ver Se tem cartinha Ixi Não tem cartinha Não Ela mandou Um livro Também Esse livro Aqui O último Convite Olha só Que legal Gente Essa aqui Enviou O bórezinho E o livro Eu perguntei Para a Letícia Aqui o nome Ela falou Que é Daiane Tá bom Muito Obrigada Daiane Pelo carinho Deus abençoe Tá bom Grandemente Um super beijo Agora Esse daqui Gente Também Para Larissa Tem uma cartinha Aqui por fora Vamos ver Se não rasga Nessa carta Aqui Vou mostrar Vou mostrar Para vocês Aí depois Na hora Que eu ver O nome Dela Na cartinha Ali Eu falo Para vocês Tá Deixa eu mostrar Aqui o presente Que ela enviou Para Larissa Enviou Aqui gente Um monte De sapatinho Olha Que coisinha Fofa Deixa eu tirar Do plástico Aqui Para vocês Verem Olha que lindinho Gente Na corzinha Nude Larissa Tá equipado De sapatinho Viu Porque ela mandou Que Quatro pares Gente De sapatinho Mandou esse nude Mandou esse rosinha Aqui Deixa eu tirar Todos do plástico Que fica melhor Para vocês Verem Olha só Esse rosinha Que coisa Fofa Gente Tipo um rosa Queimado Veio esse Branquinho Olha que lindinho Vai dar Dá para usar Aquelas meias Que a Denise Mandou E usar Com os vestidinhos Que ela já Tem aqui E vem esse daqui Gente Um outro tonzinho De rosa Olha que lindinho Esse Cintilante Deixa eu dar Um focar Aqui Cintilante Estão escutando Ela de fundo Né Ela está Bem agitadinha Deixa eu ler A cartinha dela Aqui rapidinho Para vocês Olá Laís Tudo bem Espero que sim Que toda A sua família Estejam bem Conhece seu canal Através do canal Da sua irmã Letícia Acompanho também O canal Da Leia Vocês nos ajudam Muito com seus vídeos Nos dando Dicas valiosas E nos incentivando Cada vez mais A cuidar com carinho Dos nossos lares É Me divirto muito Com o Enos Queiroz O Aende Risos Aí gente Ela colocou Que uma parte Que é mais pessoal Aí ela falou Que tem um canal Aqui no Youtube Que convida Vocês A conhecer E se inscrever No canal Deles Que é Família Matos Tá Vou deixar Aqui para vocês O nome Família Matos Aqui na tela É Onde mostramos Nossas aventuras E perrengues Aí ela falou Que é natural De Franca São Paulo A capital Do calçado Enviei uma simples Lembrancinha Feita por nós Mesmos Olha que legal Gente Então os sapatinhos É feito por eles Para Larissa Espero que você goste Não sei se ela É revende Se vende Né gente Pra Pra fora aí Ou se faz assim Mesmo só De vez em quando Pra presentear Né Porque ela não deixou Aqui falando Tá bom É Mas o canal dela É Canal Família Matos Tá Se alguém se interessar Pode ir lá No canal E mandar um recadinho Pra ela Ela colocou aqui também Deus te abençoou Com uma família linda A Laura e a Larissa São umas lindas princesas Lourenço e o Paulo Verdadeiros príncipes Você com seu jeitinho carinhoso Vem conquistando a todos Com seu carisma Que o seu canal Continue crescendo Cada vez mais Deus te abençoe Hoje de sempre Beijos Arianna Da família Matos Um beijo Arianna Muito obrigada Tá bom Pelo carinho Pelas palavras Pela cartinha Pelos sapatinhos Tá Que Deus abençoe Grandemente E eu faço As suas As minhas palavras Né Que seu canal Também cresça Que Deus Prospere cada vez Mais pra você E pra sua família Tá bom Como os recebidos Foram muitos O vídeo vai ficar Um pouquinho longo Então eu vou deixar Aqui só os recebidos Mesmo Tá bom Muito obrigada Dando febre Isso aqui Porque o Lourenço Também tava pegando Foguinho Aqui Um super beijo Obrigada pelo carinho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau